Adobe InDesign CC Criando Recursos com Tabulação Vou criar um arquivo novo Arquivo novo, vou pegar aqui um papel, pode ser agora um papel PCA4 que a gente está trabalhando Vou colocar ele deitado, tá? Isso mesmo, deitadinho assim, beleza, ok O que é que faz o recurso de tabulação? Tabulação é para você criar uma lista de preços, para você criar um cardápio Ele até poderia ser usado para criar um índice, um sumário Mas não tem um recurso específico aqui para fazer isso, tá? Então não vai ser utilizado para esse fim Mas para você saber como é que é feito Primeiro, com a ferramenta de texto, nós vamos abrir aqui uma caixa, ok? Uma caixa onde vai ficar então o nosso cardápio, a nossa letra de preços, enfim Beleza, eu vou colocar então o título aqui, lista de preços Opa, perdão E agora então aqui, menu tipo, eu escolho tab de tabulação O que ele fez? Ele já trouxe essa régua aqui de tabulação E automaticamente já posicionou a margem a margem De acordo com o que eu fiz aqui, tá? Se por acaso ela estivesse fora de posição, basta que você clique nesse imãzinho aqui, ó Esse imã, que é aqui no canto, ó Ajustar, posição de acordo com o frame, que é a janela aí Já vai posicionar automaticamente acima Botão direito aqui na régua, eu posso ver que está em picas Eu posso colocar em centímetros E aqui também mudou para centímetros, tá? T de texto, volto para cá Como é que funciona? Bom, primeiro eu vou colocar aqui, ó Produto Não, deixa eu ver Pera aí, pera aí, pera aí, desculpa Pera aí Quem precisa fazer primeiro aqui, depois do título É ajustar as posições, tá? Por exemplo, eu quero que tenha aqui produto e valor Ok? Produto e valor Ou seja, o nome do produto E aqui o valor do produto E no intervalo entre a palavra e o valor Eu quero que tenha aqueles pontinhos, sabe? Pontinho, 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 pontinho Ou se fosse um cardápio, né? Ou aquelas linhas Enfim Aqui eu tenho os marcadores, tá? A posição dos marcadores aqui que eu vou usar na minha tabulação Se eu quero que fique à esquerda O primeiro já está à esquerda, então eu não preciso fazer nada, ok? Esse segundo aqui é o centralizado Um se eu quero que uma posição centralizado E o à direita Que vem aqui no cantinho, tá? Isso aqui é para decimal, mas não nos interessa agora nesse aqui Então, da esquerda não precisa que já está pronto Que é daqui para cá O segundo aqui, ó Centralizado, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó Tem que ser assim Não pode ser na régua, tá? Tem que ser aqui em cima, ó Clico Colocou Então, eu vou colocar aqui, por exemplo Aqui vai ser, então, produto Produto Olha só que legal agora Eu dou uma tecla Tab Ele veio direto para cá Só que ele está com preenchimento de pontinho aqui Eu vou retirar Que agora eu não quero esse preenchimento do pontinho Pontinho, tá? Aqui eu vou colocar unidade Desculpa Aqui, ó Clico aqui Aqui eu quero unidade E agora, à direita À direita aqui, ó Eu vou clicar aqui assim no cantinho E aqui também Eu não quero ainda Aqui eu vou colocar Clico aqui Clico Opa Ué Tá aqui meu pontinho? Tá aqui Ah, desculpa Dou a tecla Tab Tem que dar a tecla Tab, tá? Aqui eu vou colocar Valor Então aqui estão as três colunas E eu ainda posso pegar essa aqui, ó Essa aqui eu não quero assim, tá? Eu quero centralizado Então, ó Viu que ele mudou? Ele estava à direita Da direita para a esquerda, né? Eu quero centralizado Eu troquei, então Esse ponteiro aqui Que era um pouquinho mais para cá Mais centralizado Perfeito Agora eu vou dar Enter Tá? E agora, então Eu vou dizer que Esse marcador aqui Ele vai ter o preenchimento 1 E esse marcador aqui Também vai ter o preenchimento Ponto Não é 1, é ponto, tá? Pontinho Por quê? Agora se eu colocar, por exemplo Arroz Ó, tá aqui, tá? Se eu colocar aqui, ó Arroz E a tecla Tab O que aconteceu? Ele preencheu Ele preencheu Com aquele pontinho Que eu estou usando ali Ó Pontinho, 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 pontinho Unidade Aqui é em quilogramas Em quilogramas Tab Ó, cara Meu Deus Eu estou digitando aqui em cima Não pode estar aqui em cima Desculpa, perdão É que eu clico aqui e não vai, cara Aqui Tab Porque aqui ele repete Aqui ele repete tudo que tu colocar aqui, tá? Se tu colocar, digamos, a letra K Ele vai repetir KKKKK Se tu colocar aqui a letra A Ele repete tudo Tem que ser o pontinho Valor do arroz Valor do arroz Valor do arroz Vou colocar aqui que ele está custando Aqui em carazinho A média do preço do leite está 2 reais Vou pôr aqui 1,99 Tá? Enter E aí, então Enter, cara Isso Aí, então Eu continuo fazendo Agora vou colocar aqui, sei lá Batata Enter É em quilos também Tab E vou colocar tanto A batata está custando Nem ideia, cara Vou colocar aqui 0,99 Não sei se é isso Enter Ovos Tab Ovos em dúzia Tab E vou colocar aqui Que os ovos estão custando a dúzia Sei lá Espaço 3,80 Entendeu? Ah, mas eu não gostei, por exemplo, da posição Tu seleciona Você seleciona Tu pode ajustar, ó Aqui, mais pra cá Opa O que aconteceu? Eu puxei pra cima e ele apagou Só dei um Ctrl Z pra desfazer, tá? Tu tem que mover só pro ladinho Se você puxar pra baixo ou pra cima Ele apaga, ó Aí vira uma bagunça Só voltar Ctrl Z Ou menu editar Desfazer, tá? Então vamos mudar a posição aqui Desse aqui dentro que eu quero mais pra cá E, por exemplo, preenchimento Eu não quero mais pontinho, tá? Quero agora o underline A linha Dou um enter Pronto, ó Ficou a linha nesse aqui E nesse aqui também Tu precisa selecionar Digamos que eu quero também O underline Underline e enter Pronto, ele trocou E aí o procedimento aqui De formatação normal, tá? Tamanho da letra Tipo de letra Tu pode mudar a cor Mas vamos voltar pro pontinho aqui Então aqui eu quero um ponto Enter E nesse aqui Também eu quero um ponto Enter Entendeu? E aí então você tem Aí pode fechar aqui no xzinho Pra não aparecer Você tem aqui então Dessa forma pra você criar um recurso de tabulação Então você pode fazer um cardápio Claro que você pode colocar uma imagem aqui atrás Né? Quer ver como, ó Vamos fazer aqui Eu gosto de mostrar Não tem nada a ver com o pastel Essas imagens agora aqui Nada a ver, nada a ver Mas tudo bem Eu vou colocar Pra não ficar perdendo tempo, tá? Ó Digamos a imagenzinha aqui Botão direito Botão direito Botão direito Na imagem Arrante Send to back Foi para trás Eu tenho aqui a transparência Ó Né? Aqui ó Opacidade Então tu pode brincar à vontade aqui Fazendo o que você quiser Tá? Então só Vou deixar apagar isso aqui Eu vou só fazer de novo rapidamente Pra você entender Pega o T de texto Abre uma caixa Posiciona aqui onde você quiser Tá? Vou colocar um título aqui Digamos Menu Ou Cardápio Como você preferir Menu Tipo Tabulação Aí então Eu vou fazer Criar as marcações Aqui Né? Se eu quero centralizado ou não Se eu quero centralizado Essa da esquerda Você nunca vai precisar clicar Porque já tem a posição aqui Por isso que você não precisa fazer, tá? Que é sempre daqui pra cá A menos que você queira colocar Digamos daqui Do 3 pra lá Entendeu? Então digamos centralizado Eu quero mais ou menos aqui Clica nesse espaçõezinho em cinza Aqui ó Já pode dizer que tu quer Tu quer o preenchimento tal Vou dizer sem preenchimento agora E o à direita eu quero aqui Aqui também Sem preenchimento E aí então você coloca Né? Por exemplo Lanch Ou nome Tab Aí por exemplo Porção Aqui vai ter porção Porção Tab de novo Valor Aqui eu tirei, né? Preenchimento Porque eu não quero que tenha preenchimento Ah, e esse aqui é centralizado Aí Mais pra cá Prontinho Dá enter E agora sim Aqui nessa linha A partir dessa linha Você vai dizer Que esse aqui vai ter o preenchimento 1 E esse aqui também vai ter o preenchimento 1 Pra quê? Pra quando você digitar o produto E der tab Ele vai com um pontinho Pontinho Por exemplo, sei lá Média Porção média Tab Tab Valor Aí tu coloca o valor que você quiser Enter E vai digitando assim por diante Ok? Então dessa forma você cria o recurso de tabulação E pra apagar então Barbada, né? Basta que a gente pega aqui E dê um delete E foi tudo embora Certinho? Então beleza Pratique Vejo você agora No nosso próximo tutorial